Música Quando o atendimento de excelência ultrapassa a questão técnica e passa a atender pacientes com carinho, alegria e acolhimento. Quem já passou por internações ou vivenciou situações assim na família sabe o que isso significa. Um sorriso, um gesto, ações voluntárias ou profissionais que vão além. O objetivo é tornar a rotina hospitalar do paciente menos traumática. Inovar é preciso. O cuidado só físico, ele não é suficiente. Então a gente precisa extrapolar esse cuidado físico. E por meio das inovações no cuidado, a gente pode chegar a cuidados que não são apenas físicos, que consideram os aspectos emocionais, sociais, espirituais dos pacientes. A inovação no cuidado dos pacientes e famílias foi tema de mais um fórum na Unicamp em agosto. O evento contou com presença do reitor e do diretor executivo de saúde, curiosos sobre novidades em humanização do atendimento. O HC é referência nacional, internacional nessa área. Aqui o pessoal vai discutir nesse fórum toda essa questão da humanização, dos cuidados com a saúde, da importância de cuidar das pessoas, mais do que nada, de uma maneira integral. E acho que a gente tem essa discussão, infelizmente, ainda pouco praticada no dia a dia. A gente que vai no consultório, precisa de cuidados médicos e de cuidados de saúde em geral. A gente sente, muitas vezes, essa necessidade dessa discussão e dessa humanização na área de saúde. Quem está sempre na frente, na vanguarda, é a enfermagem. Então, é muito propício esse evento do setor de enfermagem, nossa, do hospital, da faculdade, para que todos trabalhem em conjunto, para melhoria do atendimento, para que os pacientes sejam bem recebidos, familiares, e que todos entendam as ações dentro do hospital. Quando uma criança é hospitalizada, o processo é difícil e envolve todo mundo. Envolve a família, envolve a preparação do profissional, um ambiente hospitalar adequado, a humanização. E aí que entra a inovação. Há muitos especialistas pensando sobre isso, inclusive sobre a inserção das tecnologias no processo. É o caso desse game feito para alunos do curso de enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Os nativos digitais ganharam uma plataforma que ensina a avaliar clinicamente os bebês prematuros. É um bebê que está dentro de uma incubadora, um bebê virtual, e tem uma enfermeira, e ela faz, a enfermeira virtual faz a avaliação clínica no bebê, utilizando de materiais da enfermagem e dos seus órgãos de sentido, para captar, para organizar dados daquele bebê, para poder cuidar. No meu pós-doc, nós lançamos o e-baby, avaliação da oxigenação do bebê prematuro, e nós temos já a avaliação da circulação, termorregulação, integridade tessidual e alimentação e hidratação. Então, o e-baby tem crescido bastante com outros trabalhos de doutorado. Em um centro de saúde da região sul da capital paulista, enfermeiros apostaram no uso diário de um aplicativo de mensagens instantâneas para apoiar e se aproximar da comunidade local, especialmente adolescentes que se tornam mães. Paula Rosenberg conta como a tecnologia ajuda a orientar sobre os cuidados com o bebê. Desde que nós implantamos, em 2015, esse instrumento, a gente tem colhido uma melhor adesão de todas as mães, em especial das mães adolescentes, que eram as que faltavam mais nas consultas, porque no primeiro ano de vida, a gente espera que ela venha mensalmente. Então, por esse recurso, a gente teve um jeito de estar mais próximas, de estar acolhendo as crianças. A gente consegue um acompanhamento mensal no crescimento e desenvolvimento. E a vinculação é tão forte que, antes de elas tomarem qualquer atitude em relação aos filhos, qualquer procedimento, elas mandam a mensagem para saber se elas devem ou não proceder daquela maneira. E veja só os que vieram falar com a plateia sobre alegria nos ambientes de saúde. Dicas, maquiados, bagunceiros e com quase 20 anos de experiência em voluntariado. Eles mesmos, os hospitalhaços. Picolé e Paçoquinha representam uma equipe de 600 voluntários atuantes em 24 hospitais de diversas cidades. Cuidam também de brinquedotecas pelo Brasil. Nós dizemos que o nosso trabalho, ele é baseado no improviso, né? A gente tem que estar, porque cada dia que a gente entra dentro de um leito hospitalar, é uma situação diferente. Todos os dias nós somos diferentes e quem está ali do outro lado é diferente também. Então, isso é muito importante. E a outra coisa muito importante é a percepção. A gente todo dia trabalha a percepção, porque, de alguma forma, a gente está invadindo um espaço. E a gente precisa perceber se realmente a nossa presença ali vai causar realmente uma transformação, se é possível a gente transformar aquele ambiente hospitalar naquele momento. Porque a nossa intenção é agregar ao trabalho técnico que já existe dentro da equipe, com um pouco de amor, dignidade, alegria, né? Para que os trabalhos em conjunto consigam trazer uma melhor qualidade de vida para os pacientes que naquele momento estão precisando aí de carinho, de conforto. E o que é interessante, isso auxilia o profissional de saúde que vem depois. Porque ele sempre comenta, ficou mais fácil, mais tranquilo, sabe? Porque, ao você mudar esse ambiente, você deixa as coisas mais amenas nesse ambiente frio de quando você entrou. É muito gratificante você lidar com uma criança doente e conseguir dela um sorriso. E o sorriso não é só dela, é da mãe também que está ali presente. E a mãe falou assim, como vale a pena, porque a gente fica aqui dias e dias, meses e meses. E aí vocês, em alguns minutos, transforma tudo isso com um sorriso. E aí 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 E aí